Carro 030 na escuta. 030 na escuta, Central. Passageiro se encontra na praia do Flamengo 200. Está com casaco no tom terroso com abotoamento duplo demarcado na cintura e ombros exagerados. Calça skinny metalizada e botas over the knee. Ombros exagerados com gola chale. Positivo 030. Copiado, Central. Agora todo mundo vai entender de moda. Vem aí a Semana da Moda Citar América. De 5 a 9 de setembro. Citar América. O shopping com sua natureza.